Música Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Então, estamos de volta para mais uma videoaula e a gente vai fazer alguns desses olhos aqui Eu peguei eles justamente pelo efeito de degradê que tem nos olhos Que muitos de vocês tem dificuldade de fazer E a gente vai fazer eles aqui juntos, eu vou usar dois lápis Eu tenho o 2B, eu vou usar o 2B para esforçar e o 4B para fazer o sombreado Eu não vou fazer todos esses olhos, aqui são os exemplos que eu imprimi E eu imprimi eles em preto e branco Porque o colorido, trabalhar com lápis de cor é ainda um pouco mais difícil do que com lápis grafite Já que com lápis de cor são tonalidades diferentes O grafite também é uma tonalidade diferente, o grafite você consegue misturar melhor uma cor com a outra E o material também é diferente, tanto na parte de espalhar o grafite quanto o resultado também Mas dominando primeiro o grafite Quando você domina o grafite, fica mais fácil para você dominar o lápis de cor Entendeu? Realmente trabalhar com lápis de cor é um pouco mais trabalhoso do que com lápis de grafite Mas também não é lá uma tarefa impossível Então a gente vai começar aqui logo esboçando Eu vou fazer, deixa eu ver qual eu vou escolher Eu vou fazer esse olho aqui, o número 1 Ele tem um degradê bem legal, bem estendido Primeiro eu vou dividir aqui, vou fazer A altura, né? Marcar aqui onde vai ficar o tamanho dos olhos, mais ou menos E aí eu vou determinar a distância entre um olho e o outro No mangá, os olhos são um pouco mais afastados Já no realismo, o que acontece? A gente tem a distância entre um olho e o outro A distância entre esses dois olhos que a gente tem É o que vale a um olho Ou seja, caberia um terceiro olho no meio dos nossos olhos Já no mangá é um pouco mais afastado Então vou dividir aqui em três Vou afastar um pouquinho Espero que vocês estejam conseguindo enxergar aí Vendo, dividi em três Agora vou determinar o tamanho do olho Aí muitos me perguntam, ah professor, por que você não usa régua? O que acontece? Nem sempre a gente vai ter uma régua Para ajudar a gente a fazer nossos desenhos Então é bom a gente adquirir essa confiança E aos poucos conseguir fazer os desenhos Na medida correta Sem precisar de régua Assim você tem um pouco mais de autonomia também Para poder criar os trabalhos Sem estar precisando de régua E sendo que régua também leva um pouco mais de tempo Você tem que fazer tudo certinho Vamos lá Vamos lá O olho aqui dentro aqui do retângulo que estava encaixado aqui do qual eu fiz o formato para ele o que eu fiz o formato para ele o que eu fiz o formato para ele então tá aí nossos olhos agora falta fazer a pupila que é aquela bolinha que fica no centro do olho então a gente tem que encontrar aqui o meio do olho vamos dividir a íris que é esse círculo aqui no meio vamos dividir em quatro partes vamos fazer uma cruz com um X aqui ó, uma cruz, uma cruz da E dividir em quatro partes iguais aí a gente consegue encontrar o meio certinho o meio é aqui, então vem aqui colocação bolinha preta e deixa uma marquinha para bolinha branca tá aí agora aqui eu vou usar uma canetinha para poder acender os traços principais e o restante eu vou fazer o sombreado com o lápis 4B e aí Amém. 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 E aí pessoal, como vocês estão vendo aí, ainda está com a marca dos lápis, aliás, a marca do lápis, eu vou apagar agora a marca do lápis, agora que eu já passei a canetinha, e depois vou fazer o sombreado. Amém. Apare aqui na minha referência que tem uma partezinha branca aqui que seria o brilho junto com o brilhozinho da pupila, só que eu já fiz. Então eu vou marcar a parte do brilho. E aí eu vou fazer o seguinte agora. Aqui tem um degradê de cima para baixo. Então eu vou apertar bem o lápis de cima. Conforme vai descendo, vou parando de apertar. Eu volto lá para o início de novo, aperto bem e vou parando de apertar conforme vai descendo. Até chegar um ponto que vai ficar bem clarinho. Tá vendo que aqui ficou bem claro? No contorno aqui eu venho fazendo um degradê só que de fora aqui ó, de fora para dentro. Bem curtinho. E agora eu venho com o lápis 2B, vou dar continuidade a esse degradê aqui de dentro. Eu pego lá atrás também, lá na ponta, aperto bem. Conforme eu vou tecendo, vou parando de apertar para ficar bem clarinho. Posso dar uma reforçada também nas laterais. Que tal? So, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já aqui onde fugiu um pouco o lápis eu posso apagar no cantinho da íris e fazer uma sombrinha aqui ó um leve degradê na parte de cima dos olhos no globo ocular. E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal